A Europa enfrenta sua terceira onda de calor desde junho. Após uma breve trégua no final de julho, a Espanha voltou a ficar em alerta nesta quarta-feira, podendo superar os 40 graus Celsius em várias províncias do sul. A agência meteorológica local alertou que as altas temperaturas podem continuar a ser registradas até quinta-feira. Eu não me lembro de tanto calor dessas temperaturas, algo contínuo assim. Você pode ter dias de 40, 41 graus Celsius nos últimos anos, mas desta forma seguida, de 40, 40, 41, 39 eu nunca tinha visto. Esse erro tem que ser nosso. Na França, a expectativa era de termômetros marcando 35 graus Celsius com picos de 39 ou 40 no sudoeste. Com a situação, a agência pública Meteo France colocou 26 departamentos em alerta laranja pela onda de calor. Os longos períodos sem chuva ameaçam certas plantações e levam à imposição de racionamento de água, já que a França é um dos países europeus mais expostos ao risco de seca. Isso significa que todos nós que usamos água temos que nos adaptar, incluindo a agricultura que consome muita água, especialmente as hortaliças em nosso departamento. Até agora, os interesses agrícolas foram preservados para permitir que as culturas sobrevivam. No futuro, não sabemos como as coisas vão evoluir. Julho de 2022 foi o mais seco na França desde que as medições começaram em 1958. O cenário se repetiu na Inglaterra, que teve seu mês mais seco desde 1935. Várias companhias de água anunciaram restrições que afetam milhões de pessoas e produtores de frutas e hortaliças relataram perdas nas colheitas de alface, feijão e bagas. Além disso, há ameaça permanente.